Salve, salve, rapaziada! Começando mais um vídeo, mano, dessa vez iniciando mais um vídeo top aqui pra vocês, então já bora deixar aquele like e se inscrever no canal, porque aqui, mano, tá rolando vlog todos os dias. Pelo título aí, vocês já estão tentando entender o que vai acontecer, provavelmente a maioria de vocês vão errar. Mas é o seguinte, eu tô esperando uma pessoa chegar aqui em casa pra eu conversar com essa pessoa melhor. Então, mano, eu vou fazer o seguinte, eu tô iniciando esse vlog, ele acabou de me mandar mensagem porque ele tá atrasado, era pra ele ter chegado em Londrina já faz uns 15 minutos, ele tá um pouco atrasado, tá falando que tá sem bateria, então eu vou conversar com ele, vou falar com ele aqui e depois eu mostro pra vocês todo esse desenrolo, porque, mano, hoje o dia promete, tem muita coisa pra fazer, vamos resolver esse negócio aí, tá ligado? Com peito, com ombro, com ombro, é isso aí, meu parceiro, vamos embora. Eita porra! Oi, oi! Você acha bonito, né? Você apaixonou, né, por mim, né? Você acha bonito, né? A primeira coisa que tu faz na casa dos outros é usar a banheira. Vai, Bartô, pega ele. O que você tá fazendo, a boca? Mano, não dá pra participar de um jogo não, você vai jogar só assim no meio. Pega, pega! Ó a vista dos macacos. A caixa é da água, deve ter rápido que ele tem. Já vai embora? Ah, você quer que eu fico? Não, nem lascando. Ah, então eu tô indo. Já vai embora mesmo? Você nem gostava de mim, foi seu cachorro. Você nem veio resolver a treta que você tinha comigo, já vai embora? Você quer cair no sol que você perdeu a amizade? Hã? Você quer cair no sol que você perdeu a amizade? Você sabe o que você vai perder? Ai... Eu vou entortar mais seu queijo. Ai... Você tá deixando seu tênis, né? Não, fica de boa, eu vou buscar amanhã. Eu vou voltar semana que vem. Então, fechou, vou deixar aqui os cachorros que precisam de brinquedos. Pode ser? Como é que é? Os cachorros que precisam de brinquedos, eu deixo aqui. Você vai comprar outro pra mim? Não. Melhor? Não, então eu vou levar. Eles vão se levar mesmo. É... Bom... É... Um lugar diferente. É... Eu sei que eu tinha prometido, talvez, um outro vídeo pra vocês. Só que, mano... Vocês estão vendo aí algumas imagens de algumas coisas que aconteceram durante o nosso dia, né? Quando aparecer aí, tipo, meio sem contexto e tal. É... É porque a gente foi gravando algumas coisas. Mas, eu vou explicar pra vocês direito essa história. A pessoa que veio aqui pra casa, que veio aqui, que tinha a treta comigo, era o meu amigo Coruja. A gente, de fato, tinha uma treta passada, que a gente já resolveu já faz um tempo. Não foi bem uma treta, né? Tipo, a gente não brigou. A gente não caiu no soco, nada disso. A gente só... Cada um tomou um rumo diferente. A gente acabou se afastando. Ele gravando com outras pessoas, eu gravando com outras pessoas. A gente não tava gravando junto. E acabou que, mano, a gente se entendeu, conversou, resolveu algumas coisas. E hoje em dia, a gente tá junto, né? A gente tá gravando junto. É... Porque, pra quem não sabe, ele é o Coruja. Grava Minecraft comigo. Acho que a maioria do pessoal conhece. Porque tem muita gente que me acompanha por causa do Minecraft, né? Então... O que que acontece? Ele acabou vindo pra Londrina. Foi um dia muito corrido. Um dia muito complicado. A gente teve que fazer tudo o mais rápido possível. Eu não vou falar o que que ele veio fazer aqui, tá? Vocês vão ter que chutar aí. Tem um tá deduzinho. E o que acontece? O Coruja, ele é de Arasatuba. Arasatuba é mais ou menos uns 300, 400 KMs aqui de Londrina. Ele veio pra cá. Ele saiu de lá, era mais ou menos 5 horas da manhã. Chegou aqui por volta das 10. Já tivemos alguns problemas porque, mano, ele tava perdido. E como ele tinha um horário marcado, a gente precisava correr. Eu fui lá resgatar ele onde ele tava perdido. Era 10h30 e a gente chegou num local lá um pouco atrasado. Pra não dar nenhum problema, eu falei, cara, vamos direto. Acabei que nem gravei. Só resgatei ele. Falei pra ele colocar o carro aqui na garagem, né? Porque como eu sou de Londrina, eu conheço mais os lugares. E a gente foi lá no que a gente tinha marcado. Que eu não vou falar o que que é. E basicamente, depois disso, a gente já foi comer. Inclusive, tem um stories que foi esse stories onde eu gravei que a gente tava comendo. Disso, eu fui mostrar um pouco da cidade pra ele. Porque ele não conhecia Londrina. Então, eu falei, mano, vamos lá. Vou te mostrar um pouco de Londrina. E ele também veio com o avô dele. E eu fiquei um pouco receoso de estar ali. Já mostrar a câmera, gravar ele e tal. E, cara, a gente fez as outras coisas que tinha pra fazer. E, basicamente, por volta das 4h30, ele foi embora. Ele voltou pra Araçatuba. Ele não ia passar um tempo aqui. É porque o que acontece? Como ele veio com o avô dele e tal. Ele não tava planejando ficar tanto aqui em Londrina. Então, ele só veio e foi. Ele veio pra resolver o que ele tinha pra resolver e foi embora. Então, ele mais ou menos ficou aqui em Londrina em torno de 6h30. Só que, mano, foi 6h30 só resolvendo coisa. A gente acabou que ele ia gravar também. Eu ia gravar. A gente acabou que se enrolou. Não conseguiu fazer tudo. Mas eu não queria deixar vocês sem esse vídeo, tá ligado? Eu queria agradecer, principalmente, muito ao feedback do vídeo anterior. Eu sei que vocês gostaram. E, mano, os vídeos não são pra ser aqui sentado conversando com vocês. Esse vídeo vai ser uma exceção porque... Eu comecei a gravar o vídeo. Eu acho que teve algumas coisas legais. Eu conversei um pouco com ele. Vocês viram conversando com ele. Ele viu os cachorros. Só que, mano, foi um dia muito complicado. Foi um dia que a minha namorada sofreu um acidente. Ela arrancou a unha e... Mano, eu sei que muita gente vai falar. Nossa Senhora, arrancou uma unha, uau. Mas, cara, quando você sofre algum tipo de dor e... Mano, ela perdeu a unha inteira do dedo. Ai, ué. E ela ficou um pouco mal sentida com isso. Ela tinha muita coisa pra fazer. Os cachorros começaram a dar problema. E isso acaba acumulando estresse. Também tava a moça que vem aqui na semana pra limpar a casa. Então, tipo assim, pra não atrapalhar ela, ela tava limpando lá embaixo. Então, mano, o vô do coruja também queria voltar antes de ficar de noite. E, mano, o celular dele acabando a bateria. Muita coisa aconteceu. Foi um dia que foi uma loucura. Eu tô morto de cansado. Agora são duas e meia da manhã. Eu tava tentando bolar algumas ideias pra gravar alguns vídeos. Só que deu tudo errado. Deu tudo errado. Eu tava tentando fazer um novo modo do Ray Tracing, né? Que é a nova tecnologia das placas da RTX. Eu tenho uma placa RTX. E eu tava tentando fazer como o Fortnite rodasse essa nova tecnologia. Só que por algum motivo eu não tava conseguindo. Então, eu perdi mais ou menos uma hora aí de sono. A Laura já tá me esperando. A Laura já tá dormindo. Só que eu falei, não. Eu vou finalizar esse vídeo. Porque amanhã vai ter vlog pra vocês. E eu quero, mano, trazer muita coisa. Porque, talvez, muita coisa vai mudar. Então, eu preciso atualizar vocês. É... Eu ainda não sei se vocês querem que eu faça vídeo atualizando. Mostrando a minha casa. Porque tem algumas coisas que eu fiz. Algumas alterações. É... Não sei se vocês gostam de ver esse tipo de vídeo mais caseirão assim. Eu também fiz algumas alterações no meu setup. É... E eu quero ver se a Laura também começa a gravar vlog. Porque vocês pedem pra que a Laura grave vlog. Então, eu vou ver alguma coisa assim. E, mano, se tudo der certo. Na próxima semana aí vai ter muito conteúdo massa. Muito conteúdo diferente. Vamos ver como é que vai acontecer as coisas. E eu quero ver qual que é o palpite de vocês. Só vou jogar no ar aí. E, mano... Foi um dia correria. Como eu disse pra vocês. Eu espero que não aconteça mais isso. E esse vlog que é mais pra dar esse aviso pra vocês. Falar mais isso. Queria ter gravado mais coruja. Queria ter feito mais coisas. Infelizmente não deu. Mas... Porque o intuito dele aqui foi mais pra resolver as coisas. E eu que dei algumas gravadas. Alguma zoeira. Enfim... Eu vou tentar jogar tudo aqui. Eu sei que não vai ter muito contexto com o vlog. Mas... Vocês verem um pouco aí de como foi as coisas. Fechou, rapaziada? Tamo junto. Fortalece família. É nóis. Se inscreve no canal. E agora o Jôzinho vai dar aquela deitada dormida. Porque tem que dormir 3 horinhas pra acordar cedo pra gravar vídeo pra vocês. Tamo junto. É nóis. Tchau.